. 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 Ah, quase me derrubando. Nossa! Ah, morri pro cara de pistola que tava na janelinha ali, velho. Eu morri pra ele porque eu tava passando pleite e não consegui trocar pra outra arma. Tava com a L.M.G na mão. Ah, nem finalizaram o cara que eu derrubei, velho. Olha esses caras jogando. Não finalizaram. Tem uma luta em canto aqui. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Sua vez, soldado. Agora vai dar um jeito dessa merda. A Ar. Resparada para a demobilização. Alguém acredita disso? Ele é a avião. Estou desmobilizando pra A, ó A A de armamento aliada a caminho Achei uma melhoria Alguém vai pegar aquilo Eu jogo de gold, tá? Suave Virei o Gpn, agora eu uso gold e espalho na primeira caixa O diamante na primeira caixa Não, não, os furotão, os furotão mesmo Eu cansei de morrer pra nego de gold Perdão, falha a palavra que não pode Não, aqui na Twitch é mais suave, velho, do que no Fizz Não, mas não pode também, não pode também É, mas é mais suave, hein Eu só desmobilizando Sabia que havia você Algo da cartagem derrubado Muito bem Isso só afeta a tua live se eu tiver com o público Se não tiver ninguém Não vai fazer diferença Ei gente, tinha uns caras ruins do outro Que sabe de fora, velho Já batava na quebrada e os caras... Dropei um lá, dropei um lá Só mais um Tá em cima 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 Nossa, eu dei só redshot no cara com a XCM4 O cara foi... Muito deletado ali Não, eu tirei colete dele também Ah tá, cê tirou Não, cara que eu Logo vi Falei pro cara mói rápido demais Porque o cara... Os dois me pegaram na aberta, velho E aí no segundo O segundo cara eu dei... Eu também Tá mirando aqui da frente Em cima Derrubado Semlocuz Um te envio, outro Um te envio, outro Mas um... Eu passei Um parcer músico door 抵 Passa, parça Melhor Ah é parcer, só ta ver de pra trás Eu vou passar Nossa o cara é muito mal Um parcer Se não é podendo Ich fudeu Perdi Nossa, tem dois atrás de mim, velho. Tem dois cima, dois cima, dois cima. Eles estão embaixo? Não, estão todos embaixo, todos. É que dropou mais um boneco na caixa. Oh, mira, vai, 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 vai. Meu bilhete. Não, 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 não. No NW. Eu sou NW. Sorte aí, ligado. Olha o dedo que as lindas vai ter. Tá. Nossa, 15. O vídeo foi engraçado, velho. Achei uma melhoria de fato. Vou pegar essa caixinha. Eu tenho 3 kills aqui, velho. Fugiu vida, eu derrubbei no carro. Oh, estou bem costa, estou bem costa, estou bem costa, estou bem costa. BK, BK. Espera aí que eu estou fugindo agora que tem mais um, velho. Tchau, tá. Tchau. É em cima? Vai abrir um, vai abrir um, é um naga do parte 2 e no outro 5 eu não digo o que é. Missão de jogo. Ele tem um. Eu morri pro outro. Se eu to safe aqui, ele vai puxar. É um lava verde, uma skin verde. Ele ta atrás dos vidros ali, ta ligado? Deitado atrás dos vidros. Agora que é do lado, cê viu? Ele jogou pra caralho agora aí. Meu Deus. Mano, a XM4 pra acertar os tiros todos, ela deleta o maluco, velho. Nossa, o maluco de fora conseguiu me errar os tiros, velho. Eu pinei mais um pouco nele também. Pode é que eu tava parado, né? Pô, os carros tão aqui dentro, velho. Esse carro aqui, velho. Esse carro tá muito low, velho. Morri, morri, morri. Não, não era o rapé, velho. Vai fugir o rapé, eu gosto. Morra pro Roger, vai, vai, vai. Vai pegar as costas. Eu dei toda a garantia. Só lá na ponta, lá na ponta, vai. Tá lá no cu. Peguei, peguei. Só um, só um. Tava demais no braço. Mano, ele tava nem mirando na gente. Ele tava mirando nos caras do BK, tá? Do BK? É, ele tava mirando lá. Agora você tem cara lá. Sim, sim, sim. Tá, tem, 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 tem. Traz do posto, ó. Bem atrás da... Ó, ó. Ó, ó. Eu prefiro a fara sem inclinar, não sem inclinar, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Eu sempre dou uma conferida desses caras, como é que tem um AFK parado dentro, tá diga? É, esse carro aqui foi o carro que chegou, velho. Tem, tem que ir pra mim, tem que ir pra mim. Não sei se parado, mas é de escada. Lembra que tem aquela planta e os caras sempre ficam parado naquela planta lá, velho. Tem um andar que tem uma planta gigantesca que os caras ficarem atrás. Não, mas eles estão no top, eles estão no top. Ligar chegando. Zona segura realocada. Eu vou pro outro lado, hein. Eles estão do teu lado, eu vou pro outro lado. Beleza, beleza, beleza. Tá vindo pra mim? 100% que estão tirando o sensor. Já vi, já vi, já vi. Derruguei ele. Era só ele? Não, derrudei ele, derrudei ele. Ah, tá só ele. Ah, velho, vou pegar esse nome aqui, hein. Então pode pegar essa massa. Ligar chegando. 3x eu pego o recorde, velho. Que recorde, você pegou... Ah, tá, tem 6 timos, né. Porque nós pegamos 24, mas eles timos. Temos que ir. Oh, tem que comprar aqui no shopping, velho. E não vão pegar o de novo certo. Ah, eu acho que é um monte aqui. Muita fé. Estão jogando aqui. Você tá na guarda, cara? Eu sou otorvante? Soltei, soltei, soltei. Eu vou soltar 3. 3, 3. Vou pegar essa direita aqui. Esse solo aqui é mig. Me... O outro de encontro O que é louco, Campeiro? Da direita Miraram em mim da esquerda Ghost mirando em mim Pra cá Calma ai, vou ajudar Não, não morri não É uma skin branca Miraram, miraram, miraram Ghost, Ghost, mirando Peguei esse cara aqui O outro Cuidado Tem cara aí, Rodrigo, tem cara aí Morto ali, morto ali Tem Ghost, pra cá O círculo tá se fechando Bande entrando na O Tem um lau, tem um lau Pô, a gente ganhou por esse Vamos pra cada lado Nós ganhamos tritado, velho A gente morri, mano Não morri ainda Vamos, vamos Subimos aqui RBB pra reabastecer 2v2, não tem info Eu tenho, eu tenho, tá aqui Através Através Ah, o outro não foi Ah mano, se eu soubesse Eu até deixava, velho Não, meu record é min2 Eu ia pegar um record Nossa, olha esse dum Um galinho Nossa, carolho, eu tô jogando demais Eu comecei muito mal hoje, cara E até pela manhã, eu não matei Se é umailla Carilho, vou pegar o x2 agora O x3 Ei, sal, mano, pai Eu só não matei esse cara 2v na mata, bem lindo Eu calculei agora a máscara pra esperar Pessoal, velho Nossa, o alerta, pessoal voou muito agora, por Deus